O gramado entre a 309 e a 310 Sul é um dos lugares mais bem cuidados e agradáveis aqui na Asa Sul. Mas você sabia que aqui já existiu uma das maiores favelas do plano piloto? As invasões de áreas públicas sempre existiram em Brasília, desde o início da construção. Os candangos chegavam por aqui para tentar uma vida nova e não encontrando onde morar, construíam seus barracos aonde dava. E assim surgiram a Sacolândia, a favela do Iapei, a Vila Mauri e várias outras. Mas uma dessas invasões chamava atenção de maneira especial nos anos 60, por estar muito próximo à área residencial e ao comércio da W3 Sul, que era sinônimo de sofisticação naquela época. Era a favela do Esqueleto. O nome foi dado em referência à favela do Esqueleto, que existiu no Rio de Janeiro e foi uma das maiores da cidade nos anos 50. A favela de Brasília tinha cerca de 100 famílias vivendo nas piores condições possíveis, sem água, esgoto ou qualquer condição de higiene. O lixo se acumulava no local e não era recolhido pelo serviço de limpeza urbana. A única ajuda que eles recebiam vinha da Igreja Episcopal Anglicana, que ficava bem atrás da favela. As condições degradantes da favela eram tema constante na imprensa daquela época, que cobravam das autoridades alguma solução para aquele problema. A questão da favela do Esqueleto só começou a se resolver mesmo em 1969, quando um programa criado pelo governador Hélio Prats, chamado Campanha de Erradicação de Invasões, levou essa e várias outras favelas pelo DF para um local ao norte de Itaguatinga, onde viria-se a cidade de Ceilândia. Este ano, o governo do DF, através da Secretaria de Serviços Sociais e com a colaboração da campanha de erradicação das invasões, conseguiu extinguir aquele aglomerado humano, transportando seus habitantes para um local urbanizado, situado a noroeste de Itaguatinga. Surgiu a Ceilândia, solução social pioneira na América do Sul.